Como vocês podem ver, nós estamos jogando GTA, meu nome é Rael e o meu é Yuri E como nós estamos aqui no primeiro vídeo do nosso canal, estamos aqui meio envergonhados aqui pra nossa fala Como você pode ver, nós estamos tentando seguir a carreira de Youtuber aí Nosso amigo Michael está tentando aí, mas ele não pôde comparecer aqui, a voz dele não deixou Quer falar também? Ó, como vocês podem ver, nós estamos indo na missão do Trevor Ops, falei errado Nós estamos indo na missão do Lester, na casa do Franklin Deixa eu fazer o contorno